Você não entende nada de moto? Não entende quais são as manutenções necessárias? Não entende nada de peça? E não entende quais os principais cuidados que você deve ter com sua moto para evitar futuros problemas? Então meu amigo, seja muito bem-vindo ao Manual Duas Sodas. Aqui eu vou te ensinar muita coisa sobre motos, de peças, mecânicas, dicas e muito conteúdo top para você. Bom, antes de tudo, deixa eu me apresentar para você. O meu nome é Pedro Gagliardo e eu estou nesse universo Duas Rodas desde que eu estava na barriga da minha mãe. O meu pai, ele é um grande mecânico que iniciou sua carreira lá pela década de 80. Em 1987, o meu pai, ele decidiu fundar a AG Motos, uma motopeças e oficinas especializada em multimarcas que está até hoje no mercado de motocicletas. E é onde eu estou aqui hoje. Então desde pequeno, eu cresci no mundo Duas Rodas. Trabalhando ao lado do meu pai, eu aprendi muita coisa sobre moto. E eu quero passar todo esse conteúdo de geração da minha família para você. Quer ficar por dentro de todos os nossos conteúdos? Curta a gente nas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. Valeu!